E esse cropped na golinha alta, gente, que coisa mais chiquezinha, eu amo. Veio ela como regata mais comprida e veio como cropped mesmo, mais curtinha. Eu acho que fica muito chiquezinho, no inverno a gente vai ver muito gola alta de novo. E aí chegou em cores, chegou esse tom de beige, mostarda, que é uma cor que eu amo, acho que super melhoriza. A preta que é top demais, né gente? E esse tom de uva, que tá bem lindo também, o preço dela é R$7,9,90, PMG, é uma malha caneladinha maravilhosa. Olha o acabamento daqui da manguinha dela, da cava, né? O cos também. Gente, eu coloquei aquela toquinha agora aqui pra descer, pra não sujar a golinha, né? A gente dá aquelas toquinhas descartáveis aqui na loja. Eu coloquei a toquinha, ela passou aqui a golinha tranquilamente pela minha cabeça, eu queria até mostrar isso pra vocês. E quando a malha é boa e bem costurada, quando eles sabem fazer a gola, ela não esgarça. Então passou pra minha cabeça, tranquilamente, sem sofrer, ela não tá me apertando aqui e não é aquela blusa, não tem outro jeito de falar, que não desbeça, sabe? Tudo de bom. E aí, pode pausar. E aí, pode pausar.